Padre Administrador Paróquia Becora, Rússu Saranisira e Bairro Becora Centro, Atubanate Tuir São João Crisóstomo. E a sexta semana, Padre Administrador Paróquia Becora, Bernardo Paiva, celebra a Missa Padroeiro Baironian, a mutuco Saranisira Rússu Bairro Becora Centro. Saranisira Ríssu São João Crisóstomo, Rússiai Sirenia Marim, Bairro Becora Centro. Durante a Missa, a humilha, Padre Administrador explica a Bairro Becora Centro e Bairro Becora Centro e Bairro Becora Centro e Bairro Becora Centro. Todo este era importante, durante o tempo,arc 98, Rússiai e Bairro Becora Centro e Bairro Becora Centro. Porque não vale prey como anteriores, mas deste πολ attributedteram num narrador. Agora Ap unten o Av deserto nos mostrou pistola, sendo ele não encontrou qualquer direito porque alegria que eles respondem ao mesmo tempo. O responsável Bairro, Domingos Neves, considera Tinantinam celebração Misa Padreiro Importante Teves Também será anisira lalá com vontade Mas que durante preparação da celebração Misa E a ambito visita ao Papa Francisco Nian Responsável Bairro, Domingos Neves, Domingos Neves Domingos Neves, Domingos Neves, Domingos Neves Também será anisira lalá com a construção da Sirenia Capela Eu sou a minha estrutura Eu sempre convoco a reunião Eu sou a ministra de Sirenia Domingos Neves, Domingos Neves, Domingos Neves Eu sou a ministra de Misa Eu sou a ministra de Sirenia Eu sou a ministra de Sirenia Domingos Neves, 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 D Obrigado.